Eu, meu nome é Franciele Chagas, tenho 38 anos, sou natural de caçador mesmo. Diz a minha mãe que eu vim morar pra cá naquela enchente de 83, que teve uma enchente que levou tudo. Tenho 4 filhos, sofri pra criar minha filha, graças a Deus tenho 2 casados, tenho 2 comigo, tem essa moça que tem paralisia. Ela tá aqui, minha gorda, tá boa, graças a Deus, sem o problema dela. Daí eu precisava muito de um banheiro. Vocês passaram aí, me ajudaram, tenho muito a agradecer pra vocês, porque é um dinheirinho que veio numa boa hora, né? E o banheiro pra mim foi uma questão muito boa, porque hoje, dia de chuva, não precisamos sair lá fora com ela, né? Tomar banho todo dia. Antes dava banho, né? Mas tinha que ser um super... tudo de bacia, né? Cada dois dias eu levava ela pra dar banho lá embaixo. Mas depois era só passar de a pano, hein? Não tem nem como explicar o banheiro que sempre. Nós íamos fazer de madeira, né? Compramos material, mas não podia comprar o gasto. Não tinha. Só nas nossas vendas e do dinheirinho dela, nós não íamos conseguir. Aqui é meu banheirinho. Aqui é o chuveiro, agora o teu vaso, minhas máquinas, tudo, né? Eu só tenho a agradecer ao banco e quem puder, faça empréstimo e consiga fazer o sonho, porque lá eu consegui fazer meu banheiro, porque eu não ia conseguir. Vou ser bem sincera. Eu não ia conseguir. E daí é assim, né? O banheiro tá aqui, graças a Deus, né? Que vocês me ajudaram. Então eu vou agradecer a você, primeiramente, porque passou aí aquele dia que eu tô, essas coisas aratas que geramos na frente, né? A você, ao banco e a Deus, né? Deus o primeiro lugar, que eu tenho meu banheiro agora. Mas vocês me ajudaram. Muito obrigada. E aí